Lucas Lucco marcou sua volta a Goiânia em grande estilo. Para mim é uma honra estar aqui prestigiando esse grande artista, mineiro, né? Vem pra cá, tá de parabéns pela festa maravilhosa, festa linda. O cantor que tem músicas consagradas como Mozão. Onze vidas. Que de dez vidas, onze eu te daria. Que foi vendo você que eu aprendi a lutar. Gravou o sucesso Paraíso com Pabllo Vittar. Te pego de jeito e se pego a fã. Já fez grandes parcerias como Princesinha com MC Catra. Tá doida, é? Tá louca, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. Tá louca, é? Tá doida, é? Tá chapada, tá doidona, doidona. E agora gravou mais um DVD e escolheu a capital goiana para o novo trabalho chamado A Origem. Justamente porque foi aqui que o sucesso dele começou. O novo DVD marca os seis anos de carreira de Lucas Louco. O repertório tem 20 faixas inéditas e conta com a participação de grandes nomes da música brasileira. Teve Wesley Safadão. E o moço do que está no ar, a sé, o moço do que está no ar. E o moço do que está no ar, a sé, o moço do que está no ar, a sé. E Israel e Rodolfo. O show foi dividido em dois palcos e o público cantou as novas músicas do cantor. Coisa linda, já me aprendeu, já estava ficando bonito. Sai de São Paulo para curtir essa balada maravilhosa. E Goiânia? Sensacional. Tudo de bom? Tudo de bom. Está muito legal. Valeu a pena. E teve gente que foi conferir mais que o som de Lucas Luco. Ah, eu vim além da música, porque esse homem, sem camisa, vegano e mineiro, é meu número. Na verdade, eu gosto mais da parte física dele, assim, das dicas dele. Ele é lindo, né? Aham, lindo. Show aprovadíssimo. Bom demais, né? Vai ser sucesso, hip-hop mesmo, Lucas Luco. Que eu vou querer, eu vou, 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 eu vou